E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Hoje eu vou estar cumprindo um desafio, um desafio que tem muita gente pedindo. Muita gente está pedindo para eu me pegar e ir atrás das meninas na rua, caminhar todo e pedir um número. Eu vou fazer o desafio que a galera está pedindo, mas de uma forma um pouco diferente. Eu também vou com a XJ. O Marco vai me ajudar, ele vai comigo até o lago Igabó, que é um lago que bastante mulher caminha e corre. E lá eu vou de todê, andar ao lago, vou tentar encontrar alguma mina lá, vou parar ela, vou pedir o número, vou chamar para sair, eu não sei o que eu vou fazer, eu sou ruim de conversa, entendeu? Mas vamos lá com as duas motos, beleza? Se você gosta de desafio, deixe um comentário aqui abaixo, pede desafio que eu vou estar lendo todos os comentários para fazer os próximos, beleza? Vamos ver no que vai dar isso aí, hein? Partiu! Tchau! 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 Bom galera, vamos ver se não encontra alguma mina por aqui, entendeu? Foda que as meninas estão tudo caminhando ali do lado de baixo, mano. Em cima não tem muito. Já estou com o capacete aqui, mano, que se der bobeira eu já pego e parro. Olha aí o meu, vem ali, ó. Ai, meu, 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 tá tentado, tá ligado? Vou tirar o capacete pra mulher também, né? Deixa eu fingir aqui, garoto, que nada por aqui. Ô moço! 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 Tá licenciinha? É... Eu mudei aqui pra Londrina agora, eu queria saber se não tem nenhum lugar aqui pra sair. Aqui é o lugar? Aqui? Aqui? Aqui, por perto, não tem nada? Você podia pegar e me mostrar, né, que tem aqui por perto aqui, eu não conheço ninguém aqui, moço. Não. Passa seu contato pra mim, passa seu número pra mim. Não, não. Ai, por quê? Não, não sei. Nossa. Sai o Antônio que vem. Eu vou lá buscar a XJ, vou tentar. Eu vou lá buscar a XJ, a XJ eu deixei ali atrás. Ah, trouxe pra mim. Ah, mano, fui falar com a mina lá, velho, ela saiu andando, tá ligado? Fiquei igual um poste no meio do caminho, tio. Mentira! Ideia, mano. Eu falei pra você, mano. Eu falei, mano. Eu falei pra você. Ah, mano, eu vou pegar a XJ, vou tentar agora. Vamos ver se eu acho ela, tá ligado? Ah, mas também do jeito que eu sou bom no converseiro, mano. A mina acha que eu tô tentando vender alguma coisa pra ela. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver se eu acho aquela mina de novo. Seguinte, rapaziada. Eu tô rodeando aqui atrás daquela mina. E nada, mano, nada. Nada, nada, nada. Filão da puta. Tesourou, tá ligado? Saiu andando. E nada. Nada. Né? Eu vou pegar, vou voltar lá no marco, vou pegar tudo aízinha e vou tentar de novo. É, galera. Segunda tentativa. Tô passando aqui, ver se eu encontro alguma mina aqui por aqui. As mina fica tudo lá embaixo. Eu vou ver se eu encontro alguma granada aqui. É, galera. Já tô na segunda tentativa aqui. Tem uma mina andando ali, mano. Eu vou chegar ali, né? Vou ter que gritar e preparar o coração. Eu sou ruim de pão, pão, mano. E as minas de pão, mó... Mó pão no bagulho. Olha o que ela não... Se ela ver a câmera, ela vai xingar eu até umas horas. Com parabéns mesmo. Ô, moça! Moça! Oi! Eu mudei pra cá tem pouco tempo. Eu não conheço nada aqui. Você não podia me ajudar a conhecer algum lugar aqui? Você não podia me passar seu número? Ai, moça, eu tô com pressa. Você tá com pressa? Eu tô, tchau. Não, mas é rapidinho. É, mano. Meu negócio tá feio. Tá feio, tio, mano. Tá feio mesmo, hein, velho. As minas mal educadas, mano. Desgraçada. Mano. Sai daí, ó. Eu vou pegar minha XJ e vou voltar. Agora eu volto. E aí, mano? Agora a situação piorou. A mina mandou se fuder, tio. Mentira. Sério, mano. Mentira, mano. Pior. Mano, já a minha dignidade tá igual esse lixo no chão aqui, tá ligado? Tá a mesma coisa. Vou ver se eu acho ela agora, né, mano? Vamos ver. A outra eu não achei. Deixa eu ir lá, né? Ó, 10 voltas, galera, que você tem que ficar dando o lago, mano. Seguinte, rapaziada. Agora a gente tá de XJ. Vamos ver se eu acho aquela mina morena que mandou se ferrar. Continuo na captura aqui, mano. Já dei duas voltas no lago e nada. Nada, tá ligado? Não acho nem a pau. Opa! Vai aí, mano. Primeiro eu não achei, mano. Agora eu vou parar ela. Moça! Deixa eu tirar o capacete. Tudo bom? Tudo e você? Bom, ô moça, eu não conheço nada aqui. Eu queria saber se você não podia mostrar pra mim o que tem pra fazer aqui em Londrina. Eu mudei pra cá tem pouco tempo. Mas tá sim. Eu era lá de Minas. Agora, deixa eu ver. Agora é seis horas. Vamos sim, dá tempo de entrar numa balada hoje. Você quer dar uma volta de moto? Ah, eu quero. Você quer? Eu quero. Então mude aqui, vem cá. Como que é seu nome? Mike, e seu? Meu? Ingrid. Ingrid? Aham. Ah, entendi. Vamos dar uma volta aí, sei lá. O que que tem pra fazer aqui perto? Tem algum barzinho aqui perto? Então, aqui tem bastante barzinho legal. É? Então, mude aí, né? Ah, quer saber? Ô moço, moço, moço. Não, 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 não. Desce rapidinho. Desce rapidinho. Você... Lembra o caminho que passou aqui agora com a motinha preta? Falou com você? Não. Você não lembra? Não. Era eu. Você? Você é bem perecera, né? Claro que não, vai tomar no seu rabo. De moto velha você não anda? Lógico que não. Fica na bota aí, virreiro. Vai tomar no seu rabo. Trouxa. Vai tomar no seu rabo. Ai, me desce. Tem uma-a-a-a-a. O que é que é que é que eu mando? Se não tá, me desce. O que é que é que eu mando? O que é que é que você não se manda? O que é que é que eu mando? Oi, curaio! Oi, coraio! Vocês viram, tio? Vocês viram? Já estão montando Bota pra descer, maluco Tá tirando, rapaz Tirando, tio, tá tirando, tá tirando Vou voltar lá no marco lá Mano, encontrei a mina, véi Ela subiu na moto, tio Daí ela tinha mandado se ferrar, mano Eu peguei e mandei ela descer Daí ela ficou muito puta, véi Ai, caralho, mano Eu acho que é pouco Vamos ver se eu acho mais alguma agora, né, mano Já tá ficando tarde, partiu Agora vai, tu bem Agora vai, essa porra Agora vai Ó, não quer ligar É, rapaziada Eu tô rodeando aqui ainda Tô quase desistindo já Tá ligado É... Só tô fazendo a última tentativa Porque tem uma mina correndo ali E não sei, mano Vamos tentar A outra Quis montar na XJ de qualquer jeito Desceu Desceu, se fodeu De tudo O negócio é foda, mano É hardcore, tá ligado Nossa, olha ela correndo Que que é isso, mano Multiplica Ô, moça Moça Deixa eu falar com você rapidinho Eu mudei aqui pra lá um menino Tem um pouquinho de tempo Eu não conheço nada aqui Eu não podia passar o seu número Pra ele mostrar o que tem pra fazer aqui por perto Pra dar uma volta Beber alguma coisa Eu não sei Eu não tenho celular Mas e esse celular na sua mão? É da minha irmã Mas passa o número dela Que daí eu pego Então se fala com você Mas é dela Depois que eu vou ficar conversando com ela Ela fica brava Nem tem WhatsApp Ela comprou ontem É um iPhone? Não tem WhatsApp? Ela acabou de encontrar Ela tem um piano Não sei Tá bom? Tchau E mais uma vez Derrotados de Today Eu vou lá buscar a XJ agora, mano Que eu vou pegar isso, mina Segura, Marquinhos Tô chegando Achei uma mina, Marco Agora foi Não foi Ah, foi assim Mano, eu dei uma desculpa muito vagabunda, mano Ela falou que ela tava com o celular na mão Falou que o celular não era dela Que era da irmã dela Eu falei, então tá, né, mano Mais uma vez, tá ligado? Saiu assim, ó De cabecinha baixa Vamos pegar essa branca ela aí Vamos ver, mano Se não, aí encontra ela lá por perto, tá ligado? Vamos ver Seguinte, rapaziada Eu tô rodeando aqui Vi aquela mina lá que Falou que não tinha celular Caralho Ela tá bem ali, mano Ao menos no mesmo lugar que eu passei Ela tava lá pra frente, hein Vou encostar ali Vamos ver O que vai dar de XJ, né? Nossa Senhora Nada Você não podia passar seu número pra mim Aí marcava de sair Pra fazer alguma coisa Mas aí demora Pra me te mostrar Ah, não sei Depende de você, ué Eu passo meu número Daí a gente marca de sair em dia Qual que é o seu número? Qual que é o seu número? Oito quatro Deixa eu marcar Oito quatro 69, 70 69, 70 Ah, então beleza Mas você não quer me mostrar agora? Quem sabe Vamos dar uma volta Por aí você me mostra Mas você vai ser rápido? Porque eu tenho compromisso daqui um pouco Ah, rápido eu não sei A moto é rápida Agora eu já não sei Então vamos Vamos? Vamos, rapidinho Então vamos Então vamos Ai, caralho Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? É rapaziada Eu acho que isso aqui Eu não vou devolver não É igual a Morelha Olha lá Que xingou eu É partiu Tá ouvindo, mano Tá ouvindo barulhento aqui, tá ligado? Tô falando baixinho Microfone pro lado da boca Eu nem vi eu tirando a câmera de lado, mano Tô olhando pra minha cara, tá ligado? Ali pra frente tem o que? É tudo lá É tudo lá É? Seguinte, galera Acabei de chegar aqui em casa Cheguei aqui, mano Já tá de noite O Marco tava ali da frente Encostado na moto E aí, Marco? Beleza, mano? E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve Deixa comentários aqui abaixo Que eu vou estar lendo tudo E até o próximo vídeo, hein? Valeu!